São Pedro, numa das primeiras pregações transmitidas pelo autor do livro dos Atos dos Apóstolos, descreve Jesus como aquele que passou fazendo o bem. Eu creio que podemos falar de santidade precisamente dessa forma, como passar fazendo o bem. Os caminhos de santidade são as mil e uma formas que nós temos de passar pela vida fazendo o bem. Isso é que é sermos santos. É nisso que consiste a santidade. Existem tantas formas como pessoas de encarnar este passar fazendo o bem. Eu creio que temos aí uma ótima definição do que significa a santidade a que somos chamados. Olhar para a nossa vida e percebermos como é que podemos fazer o bem. Como é que podemos fazer o bem nas relações uns com os outros. Como é que podemos fazer o bem na relação com a natureza criada, naquilo que nos cerca, nesse dom da criação que nos é oferecido e que devemos respeitar e valorizar, que é uma dimensão hoje particularmente presente nas preocupações de todos. Como passar fazendo o bem também na nossa forma de entrega a Deus. Existem mil e uma declinações para o modo como podemos passar pela vinda fazendo o bem. Eu creio que aquele que poderia ser o epitáfio desejado por cada um de nós, no fim da vida seria esse. Aqui está alguém que passou fazendo o bem. O modo, cada um de nós tem de o descobrir. Eu estou convencido que a mensagem de Fátima nos ajuda de forma criativa a descobrir mil e uma formas de fazer o bem. Eu creio que quando contemplamos a vida do Francisco e da Jacinta, esta é uma das coisas que salta à vista. Eles foram extremamente criativos, como todas as crianças o são, criativos na forma de descobrir modos de fazer o bem. E é um desafio que nos deixam. O desafio é sermos também nós extremamente criativos nos modos de fazermos o bem. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.